Olá pessoal, muito boa noite, boa noite, 9 de agosto, falando direto da Vila Madalena em São Paulo e começando uma série nova aqui de webcasts, fantástica, diálogos, os nossos convidados já estão aqui do meu lado e a gente vai bater papo, me disseram aqui que a gente vai bater papo e na verdade o nosso grande objetivo aqui é estrear nesse episódio número 1 uma série de programas que a gente vai fazer toda quinta-feira, 7 da noite, horário de Brasília, ao vivo e que vão ter, são programas que vão ter sempre dois convidados, três convidados, a gente ainda não sabe quantos convidados mas batendo papo sobre questões de desenvolvimento humano, organizacional, enfim, bate papo sobre áreas de conhecimento diversas e hoje a gente começa com um tema super legal que é empreendedorismo e é bom lembrar que essa iniciativa é uma iniciativa em conjunto com o Instituto Integral Brasil e eu acredito que vai trazer uma discussão muito ampla sobre esses temas, muito interessante começando por empreendedorismo e trazendo os convidados que estão aqui hoje do meu lado bem esquerdo aqui, está o Edu, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você pegou muito trânsito para chegar aqui hoje? Bastante. Nós estávamos... Hoje de verdade. Hoje de verdade, você não estava aqui, né? O Edu, nosso vizinho aqui, fundador da rede Ubuntu e esse espaço em especial que você tem um simbolismo ele vai poder falar um pouco sobre isso e também do meu lado aqui está o Marcelo Cardoso, presidente do Instituto Integral Brasil Tudo bom, cara? Tudo ótimo e você? Tudo bem. Ainda dá para desistir do webcast quinzenal, desse semanal aqui toda quinta-feira porque os temas não são... Sim, eu acho que eles vão criar uma bela discussão e acho que a gente está precisando dessas conversas, né? Das provocações. Das provocações. Hoje o tema é empreendedorismo, né? Eu começo perguntando para vocês o que vocês entendem por empreendedorismo Qual é o... Qual é o... O que essa palavra traz para vocês e qual o significado dela? Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Bom, empreendedorismo... Empreendedorismo... Bom, para mim a maneira como eu encaro empreendedorismo é... Você enxergar uma... Você ter uma ideia e aí transformar essa ideia em uma oportunidade efetivamente, né? E aí a partir dessa oportunidade você empreender, você construir, né? Você crescer um determinado projeto, né? Seja ele qual for, né? Não necessariamente aqui... Empreendedorismo é o ato de abrir um negócio que normalmente no mercado é isso que se fala, né? No meu conceito empreender, você pode empreender qualquer coisa em qualquer lugar é simplesmente você pegar uma oportunidade, uma ideia e começar a fazer crescer, né? A germinar, né? E crescer aquela ideia. Posso empreender numa empresa, na minha própria empresa, numa empresa de fora? É, seu projeto de vida... Projeto de vida, lugar social... Isso aí. Você trabalha com o conceito de eu, empreendedorismo, que acho que vem um pouco daí, né? É, então, exatamente isso. Isso é, na verdade, um pouco da minha história, né? Eu fiz mestrado em empreendedorismo nos Estados Unidos. E eu brinco que eu saí de lá convicto de que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida. Você se convenceu. Então, eu fui estudar numa excelente faculdade sobre empreendedorismo e achei que nunca ia ser empreendedor, porque eu morria de medo com a hipótese de ficar sem salário no final do mês, etc. E aí, assim, eu brinco que todo mundo tem... Todo mundo te ajuda a partir do momento que você tem uma ideia. Então, o empreendedorismo está muito associado a isso, né? Ao ato de você... Na hora que você tem uma ideia, aí, meu, plano de negócios, financiamento... E aí você faz crescer a ideia. Agora, nunca ninguém te explica como ter a ideia, né? E aí é isso que eu venho desenvolvendo, que é o eu-preendedorismo, que é o ato antes da ideia, né? Na verdade, é como é que você chega naquele... Naquela oportunidade, naquela ideia, que normalmente é uma resposta que vem dentro de você, por isso que é eu-preendedorismo. E aí, a partir daí, você cresce. Foi isso que aconteceu contigo? Absurdamente. Eu... É isso que eu falei, né? Eu saí do mestrado achando que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida. Aí começou um grande incômodo dentro de mim, que era, pô, estou fazendo uma coisa, né? Estava trabalhando e tal, mas não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida, né? E aí eu comecei um processo de autoconhecimento com coaching, com uma pessoa muito querida, e outras ferramentas de autoconhecimento e tal, para definir propósito de vida, para entender aquilo que eu queria. E aí, empreendedorismo foi uma consequência, né? Aí eu, efetivamente, fundei a rede Ubuntu. Saiu da sua vida executiva, né? Saiu da minha vida executiva, mas a partir de uma razão que veio dentro de mim, né? Que é o propósito, né? No final das contas, eu brinco que eu continuava com medo, mas o meu propósito era maior do que esse medo. E aí fui, né? Você teve alguma culpa nisso? Alguma. Pelo menos o Edu me atribui alguma responsabilidade. Bastante. A minha provocação, a gente teve junto, na época que eu ainda estava na DBM, né? Isso aí. O Edu estava cansado do mundo corporativo, e a gente, acho que eu tenho uma paixão grande por provocar nas pessoas reflexão pela evolução, por uma reflexão de legado e de propósito. E acho que até a palavra empreendedorismo, a gente tem que tomar um cuidado. Se você quiser fazer um discurso bonito, se você usar redes sociais, empreendedorismo e sustentabilidade, você se habilita para entrar em qualquer conversa hoje em dia. Está vendo a fita. Porque é uma palavra que quer dizer muita coisa e não quer dizer nada, porque as pessoas usam para aplicar com diversos significados. E aí, a definição que eu tenho, que tem muito a ver com o que você está chamando de eu-preendedorismo, é como é que nós, como seres humanos, seguimos o impulso evolutivo que está aí. Tudo no universo tende a evoluir. Como planeta estamos evoluindo, como espécie humana estamos evoluindo. E como é que a gente, naturalmente, se entrega para o fluxo e para o impulso evolutivo, dando significado para o que a gente faz. Então, tem um monte de gente que faz isso de forma inconsciente. Tem gente que faz coisas brilhantes e transformadoras sem articular nenhuma reflexão, mas coloca a sua força em transformar coisas. E tem gente que articula. E eu acho que esse é um tema fundamental no momento que a gente está vivendo da história do planeta, de como é que os seres humanos se engajam com a ação transformadora. Precisa inventar uma nova palavra na tua opinião? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o empreendedorismo está desgastado. Eu acho que a linguagem, ela representa um papel super importante em muitas coisas. Sustentabilidade, por exemplo. A palavra foi usada pela primeira vez em 1987. E o John Elkington falou do Triple Bottom Line pela primeira vez em 1994. E acho que nesses anos, quase 20 anos, produziu transformações, porque é uma nova linguagem que permitiu criar uma nova realidade que agora vai esvaziando. E o desafio que a gente tem nesse momento... Porque uma das coisas que eu tenho uma questão com o empreendedorismo que de alguma forma está ligada ao significado comum que as pessoas dão, está significado. Ele está relacionado a um grande herói que tem uma grande ideia, que faz uma grande transformação, tipo Henry Ford, e os grandes empreendedores. O empreendedorismo está muito associado ao modelo pensamento americano, o pensamento de valorizar o indivíduo. E, seguramente, os desafios que a gente está enfrentando demandam ressignificar o que é empreendedorismo. Um grau de complexidade, um grau dos desafios. Esse conceito mais antigo encaixota um pouco, né? Ele encaixota e ele está associado. Não, tem um cara que tem uma ideia e esse cara que faz tudo e carrega um monte de gente junto com ele. É óbvio que a liderança tem um papel, mas talvez o protocolo está mudando um pouco. E, dentro das organizações, você acha que... O teu caso é típico, né? Você está dentro de uma organização, você tem um histórico também de empreender negócios dentro de uma organização, você está dentro de uma organização que eu julgo empreendedora, tem um instituto que você está liderando também. Como é que você vê esse cenário? Porque é uma mescla de coisas, né? Você tem um instituto, por exemplo, totalmente social, né? Tem o teu trabalho dentro de uma empresa como a Natura, que é trabalho executivo, mas também de uma forma talvez não convencional. Como é que você vê essas relações, assim, no conceito de empreender? Eu acho que volta ao conceito que a gente estava dizendo agora há pouco, de empreender no sentido das pessoas colocarem a sua reflexão sobre o significado que elas têm na vida e a importância de ter um propósito a serviço de algo que é dentro de uma organização que é fora de uma organização, como o movimento que o Edu fez. O que ele estava vivendo na organização onde ele estava não estava suficiente, ele tomou coragem de seguir um caminho. Muitas vezes isso é difícil dentro da organização, acho que tem um paradoxo, uma polaridade. A organização, quando cresce, ela vai criando estrutura, vai criando tamanho, vai criando complicações que vão inibindo a iniciativa das pessoas de alguma forma. Acho que ainda é um desafio. Como você mesmo falou, eu tenho o privilégio de estar em uma empresa que dá muita permissão, que cria possibilidade, que dá espaço, mas ainda assim tem muito desafio. Três anos atrás... Três anos tem a Ubuntu? Três anos. Você tomou uma decisão, vou cair fora do ambiente que eu estou e vou... Qual foi o grande... Foi você, interno? Teve um grande insight, assim, dizendo, vou, que realmente fez você mergulhar nessa piscina? Então, o movimento é muito... Acho que o Marcelo estava falando agora, de propósito, né? Assim, a reflexão, o insight que me ocorreu foi... Cara, eu já tenho uma ideia, pelo menos, né? Porque acho que o propósito é uma coisa que a gente sempre, né? Busca clareza e tal, mas eu tenho uma ideia para onde eu quero seguir e o caminho que eu estava seguindo não estava muito de acordo com esse... Com aquela... Com a jornada que eu queria seguir. Então, na verdade, um impulso, né? O Marcelo usou... E é exatamente isso, né? Eu recebi, meu, centenas de e-mails na época dizendo, nossa, que coragem, que coragem, né? E depois, anos depois, eu até fui descobrir, né? A definição de coragem, que é falar de você com o coração, né? Agir, né? Com o coração, né? Que é exatamente esse movimento, né? Você fazer com... A partir do teu propósito. Então, para mim, essa foi a força impulsionadora. E quais foram as amarras que te segurariam, ou talvez te seguraram um pouco a fazer um negócio desse? Teve alguma? Ah, aquilo que eu te falei, o medo, né? O medo de... Acho que tem um... Medo de você pisar no vazio, né? No incerto, né? E eu costumo dizer que é muito interessante, porque três anos depois, né? Continuo na minha jornada empreendendo e eu costumo dizer que o medo continua, né? Aliás, é... O medo continua, mas, de novo, eu gosto muito de um gráfico, né? Se a gente pudesse pôr num gráfico, eu tenho medo e aí, se o medo é maior do que qualquer outra coisa, você fica parado. Aí não anda. Agora, se... E aí o propósito, para mim, essa é a sacada, né? Quando o propósito é maior, quando você, meu, pega a força daí, você supera o medo, né? Aí tem um lado muito positivo do medo, né? Te deixa esperto, porque... Tá, fica ligado, né? Você fica ligado, para não cometer loucuras. Medo aí está ligado o quê? Você se sente vulnerável, por exemplo? É um bom... Sem dúvida. É um espaço menos seguro do que o mundo que você... Rodante. É engraçado. Assim, hoje, três anos depois, eu posso dizer que... Sei lá. Acho que, pelo menos, você tem uma previsibilidade ilusória, eu diria, né? Pelo menos da maneira... Acho que você... Você acha que é previsível, mas que... Quer dizer, eu acho que cada vez mais no mundo moderno, isso mesmo dentro de grandes corporações, ou mesmo dentro de pequenas empresas, dentro do governo até, a previsibilidade está cada vez menor, né? Isso vem diminuindo bastante, né? Mas acho que você tem uma ideia de ser previsível e, no final das contas, não é nada previsível. E aí, o medo vem daí, né? Disso aí, de o que vai acontecer mês que vem. Não tenho a mínima ideia, né? Quando eu fazia mestrado com empreendedores, vários empreendedores, eu falava, eu não sei o que é renda variável. Para mim, renda variável era bônus, né? Era a partir de um determinado ponto eu recebo variável, né? Uma variável de negativo para... De zero a tudo. De menos 10 a... Isso, eu não sabia o que era isso, entendeu? Mas aí, é isso que eu acho que é o legal de você olhar para dentro e ter significado no negócio é que você pega a força de outro lugar, você não fica focado nisso. O teu foco de energia está, meu, no que te impulsiona e não no medo, né? Não nas travas, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu acho que é importante nessa história de medo é reconhecer o medo do... O medo do fracasso mesmo. Você também é empreendedor, né? Eu vou te pôr na conversa que você não está só mediando, porque você também tomou essa decisão de deixar de ser executivo para ser empreendedor e... Mas hoje eu só faço perguntas. É, não, não, não. Eu acho que tem uma coisa importante quando você vê alguns movimentos. Eu tenho... Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, impressionante a quantidade de pessoas que ultimamente têm me procurado no trabalho ou fora do trabalho e a pessoa falava a mesma coisa para mim. Ah, putz, as pessoas são muito angustiadas porque elas não estão encontrando realização no que elas estão fazendo e querem fazer um movimento de fazer alguma coisa fora, querem empreender, querem ir para fora e tal. Esse é um caminho duro, é um caminho árduo e eu acho que o primeiro passo para você poder empreender e fazer isso com profundidade é começar a olhar para o medo do fracasso, para o medo de não pertencer mais, para o medo de não ter subsistência. Porque o que acaba acontecendo, e aí principalmente em uma organização grande como a que eu vivo hoje, as pessoas começam a ter muito claro o que elas não gostam. Geralmente, quando você está vivendo uma crise, você começa a ter clareza do que você não gosta e aí você vai criando uma lupa e os pequenos detalhes do que você não gosta vão aumentando. E tem muita gente com a ideia do empreendedorismo que idealiza o que é empreendê-lo. Você montou a Educarita há quanto tempo? Nove anos. Nove anos. Foi dois, três anos. Eu lembro quando eu saí do Hopi Hari, a minha ideia era eu vou montar o meu negócio, porque eu saí de lá e falei eu quero montar um negócio, fiz a mesma reflexão que você, puto, o que é mesmo que eu quero? Qual é o meu propósito? Por que eu estou... E cheguei a essa conclusão de que eu queria, eu adoro trabalho, adoro o ambiente de trabalho, eu quero trazer espiritualidade, a consciência para as empresas, para o trabalho, porque isso tem um potencial transformador. Eu fui falar com algumas pessoas e lembro que eu fui falar com o Pedro Mandelli, que é um consultor, e o Pedro Mandelli me falou assim, entre o dia que você começa a rodar a bolsinha na esquina e alguém, até o dia que você vai estar na sua casa, deitado na cama, esperando a ligação, leva tempo. Leva aí de três a cinco anos, é um pouco o tempo que você está falando. Ou seja, para amadurecer, principalmente quando você faz uma transição importante como essa, é uma questão que leva tempo. E ela leva mais ou menos tempo de acordo com a qualidade da consciência que você coloca sobre o seu processo. E se você, de alguma forma, reconhece os seus medos, mas tem coragem de dar um passo adicional, ir um pouco mais fundo e tentar entender, falar legal, ah, tenho medo aqui de trocar salário, mas o que é o medo mesmo? Se você ficar sem salário, qual é o medo? Ah, pô, vou ter medo de... Não sei se eu vou... Conseguir pagar as suas contas. É, pô, mas legal, você já está há três meses com a conta de venda, mas e aí, qual é o medo? É o banco ligar para você cancelar o seu cheque especial. Já está sem cheque especial, sem cartão, e aí, qual é o medo? Não sei, vai chegar uma hora que você realmente não... Não sei. Socialmente, você é reconhecido, você é excluído. Nem a sua sogra te recebe mais no domingo, você já está excluído. Qual é o medo? Sei lá, pô. Qual é, Edu? É, acho que tem o medo do amor, por exemplo, de não ser reconhecido. Não gostar mais de você, ninguém vai falar com você. Você já está sendo rejeitado, todo mundo está te rejeitando, teus filhos te oram como um perdedor. E aí? Qual o medo? O que está por trás disso? Não sei. É terapia? Não, o terapeuta te ajuda. É, então. E essa... Entrar em contato com essa dor original que todos temos e não tentar fugir dela e não tentar se enganar é o principal combustível para empreender. Sabe. É o principal combustível para empreender com qualidade, porque tem muito empreendedor que é doente também. Claro. Não vamos esquecer que tem caras que fazem coisas excepcionais ao custo da saúde deles e da saúde de um monte de gente. É verdade. A gente está vivendo um momento do planeta onde esse empreendedorismo heróico que as pessoas se destroem e destrói quem está por perto não faz muito sentido. E começa a responder essa pergunta legal. Lá no fundo, no fundo, o que eu quero mesmo? Quando eu for montar educados e quero fazer um negócio coletivo, um bunto, uma escola de empreendedorismo que vai atrair milhares de pessoas, no fundo, no fundo, o que eu quero mesmo? E se eu não tiver, qual é o problema? Bom, eu vou entrar na conversa. Deve, por favor. Eu tenho um testemunho que não é nada romântico, na verdade, dessa história da Educatis, porque, no meu caso aqui, a Educatis surgiu de uma vontade não de fazer uma coisa tipo inteligência coletiva, fazer trabalhos colaborativos, ter bate-papos como esse. Na verdade, isso aqui foi uma consequência do processo. A Educatis nasceu com alguns pilares que me dessem coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, poder estar com as minhas filhas quando eu queria, não viajar tanto quanto eu viajava, poder escolher os lugares que eu iria trabalhar, fisicamente, inclusive, ter horários flexíveis e dar espaço para outras pessoas viverem a mesma coisa. No fundo, no fundo, esses são os alicerces. O negócio em si saiu depois. Aí está bom, vamos fazer isso, mas vamos fazer o quê? Aí tudo certo, daí saiu depois. Então, assim, a ideia, é engraçado isso, porque eu não empreendi exatamente a minha ideia, a ideia do empreendimento veio depois. O alicerce, as premissas vieram antes. Aí teve que montar toda uma organização com um modelo de gestão diferente, porque as pessoas têm liberdade de escolher quando, onde vão trabalhar. É um modelo que não é de controle e de comando, é um modelo totalmente de delegação. Daí teve que criar toda uma cultura digital, porque as pessoas não se encontram fisicamente. Daí teve que trabalhar paradigmas como o Brasil trata o tempo, então se você não tiver seriedade no tratamento do tempo, então as barreiras começaram a vir e o modelo começou a se montar. Os clientes teriam que se adaptar a isso também, então o ecossistema se expandiu, né? Trouxe sofrimento, não foi um passeio tranquilo, nem está sendo, né? Mas trouxe, os alicerces ficaram de pé, eu estou com as minhas filhas a hora que eu quero, estou na minha casa, trabalho aqui ou em outro lugar, me convivo com as pessoas que eu gosto de conviver, trabalho nas empresas que eu gosto de trabalhar, então, mas doído, não é uma transição tranquila, e nem sempre são felizes, né? Às vezes muito dolorida, você tem que abrir mão de coisas, tem as amarras dos amigos, dos parentes, da sociedade que diz você é maluco, você vai largar, você vai largar a tua posição estável, socialmente reconhecida, todas as mordomias e seguranças, que você tem para empreender e arriscar tudo, né? Então, mas acho que isso que, por isso que eu gosto do que o Marcelo falou, que é isso aí, acho que tem uma coisa, hoje em dia às vezes tem uma visão romântica de que é isso, né? Então, vou empreender e aí tudo vai estar resolvido, né? E não é bem assim, né? E é assim, quanto mais consciente é essa escolha de empreender, seja onde for, porque é isso aí, e dá para empreender dentro de uma grande organização, dá para empreender em qualquer lugar. Agora, tem, e é por isso que eu acho que o Integral, por exemplo, é uma visão muito legal de trazer consciência para esse processo. Então, tem uma questão de propósito, do medo, tem, mas tem exatamente o que você falou, que é, eu começo a empreender e você aprende fazendo, não adianta só, você tem que fazer, porque aí vai se transformando também à medida que você vai fazer. Aí tem a questão das relações, né? Se quiser, é isso, acho que a gente está mudando também o modelo de empreender que deixa de ser o super-herói para você empreender no coletivo, em parcerias, colaborando, né? Então, com várias empresas, com vários indivíduos, né? Sua relação com a tua família, né? Tem uma coisa relacional, né? E aí também, depois tem uma questão de você olhar para a grana, de recursos, que ambiente que você está, quer dizer, pô, quero trabalhar mais em casa, quero trabalhar mais... Então, o que eu acho que é muito legal é que quanto mais consciência você tem sobre todas essas dimensões, por isso que eu acho que é muito propício, o nome desse papo aqui sobre empreendedorismo, que é isso, né? Quer dizer, tem várias dimensões envolvidas com o empreendedorismo, não basta só olhar uma dimensão, né? Acho que tem um olhar para vários aspectos. Agora, eu não sei a perspectiva de vocês, não sei se isso é característica de uma geração, mas, por exemplo, eu nasci numa família onde eu ouvia a geração anterior, os meus tios, dizendo sobre quando eu me aposentar, assim, isso era discurso de toda a macarronada de domingo, quando eu me aposentar, aí eu vou ser feliz, certo? Quando eu me aposentar, vou ser feliz. E eu nasci nesse discurso aí, né? Eu não sei o quanto isso entrou na minha geração, que ainda bem que está acabando, né? Porque eu acho que os meus filhos, os mais jovens, não têm muito esse discurso mais, porque eu, por exemplo, não pratico, eu acho que a minha geração também não pratica esse discurso. Mas, o quanto isso amarra as pessoas, né? E amarrou a gente em desenvolver esse ímpeto mais empreendedor. No Brasil você está falando? É, eu acho que sim, porque isso é bem típico do Brasil, né? Eu acho que é típico de uma geração do pós-guerra. Quando as pessoas buscam, no fundo, no fundo, quando a pessoa fala quando eu me aposentar, o que ela está falando é quando eu estiver seguro, eu vou começar a fazer alguma coisa. Porque eu gosto. É. Mas, isso é só uma desculpa. Está cheio de gente que fala, ah, quando eu for promovido, quando eu ganhar tanto de grana, depois que eu ganhar o bônus, depois que eu comprar uma casa. Ou seja, o discurso ainda está aí, né? Porque ele é um discurso de adiar a conversa que a gente estava falando agora, a conversa de entrar em contato com o que você quer mesmo da vida. E até, pensando aqui, a tua motivação, falando, eu quero trocar uma vida executiva louca por ter mais contato com a minha família, com a mulher, eu acho que essas coisas são super legais. Mas, eu ainda acho que elas são um meio para alguma outra coisa. E que talvez você nem tenha articulado direito ainda o que é essa outra coisa. Que é o significado. Porque, no fundo, no fundo, por que é importante ter um propósito na vida? Não é para fazer nada fora de você. Não é para fazer nada externo maravilhoso. É só para você morrer com integridade. Esse é o único motivo. Está no seu TED Talk isso, né? Está no meu TED Talk, exatamente. Está no seu TED Talk. Sinal que você assistiu. Eu assisti umas seis vezes. Ainda não entendi ele muito bem, mas eu assisti bastante. Porque, e por mais que você, porque a gente ama a nossa família, que as relações com esposa, com família, sejam maravilhosas, elas passam. Por mais que a gente goste da Educard, do Obutu, eu gosto da Natura, do Instituto Integral, essas coisas vão passar. e no fim das contas, o que te dá força é de você para o lado olhar e falar, sabe o quê? Tem um lado meu que é pentelho, que é carinho, que é afeto. E o tempo todo, e nas piores horas, na hora que você está na reunião mais pesada com o seu chefe, com os seus pares, parece o Marcelinho, com vontade de ter carinho, de aceitação. E se quanto mais você senta, espantar ele, chutar ele para fora da sala, mas ele volta chorando. Volta mais forte. É. Não, legal, vem cá, vem no meu colo que eu cuide de você. Por um lado, olhar para isso e falar, meu, esse moleque não vai embora tão cedo. E por outro lado, falar, cara, apesar disso, eu posso escolher fazer as coisas de um jeito diferente. E posso escolher começar a reagir com o ambiente de uma outra forma. E o medo vai estar lá, mas você escolheu agir de uma de uma outra forma. Então, essa história da aposentadoria, como qualquer outra desculpa, é só uma desculpa para adiar o contato com algo que vai estar presente. Se você bobear, por isso que tem essas histórias, no leito, quem acompanha as pessoas que estão morrendo, fala, eu acompanho as pessoas que estão morrendo e tal. Ninguém fala, eu me arrependo de não ter comprado aquele carro bacana ou aquela casa bacana. As pessoas se arrependem de coisas, de ter passado de ter família e tal. E que, no fundo, é um pouco disso. Então, empreender, na minha visão, é a capacidade de ter coragem de colocar isso, essa reflexão profunda e fazer com que ela se transforme naturalmente, ela transborde naturalmente em algo que se coloca a serviço e não ao contrário. Você provocou. É lógico que essa reflexão profunda vem em algum momento e ela é difícil. No meu caso, dificílima. Principalmente, na minha visão, porque a gente cria um monte de amarras que te amarram e, de repente, você enxerga, mas você acha que é difícil se soltar e daí você finge que não enxerga. Enfim, é complexo. Freud pode explicar melhor que eu. Agora, tudo bem, eu tenho quase 50 anos, então, está tudo certo. Tudo é difícil depois, sim. Agora, se você pega as pessoas mais jovens, esses caras têm mais facilidades. Vocês não acham que essa é uma boa forma de potencializar a sociedade, trazendo essa reflexão que, no meu caso, aconteceu já depois dos 30 e tantos anos, para um cara bem jovem, assim, você acha que cabe isso ou estou delirando? Os caras não querem nada disso. Eu acredito fielmente nisso. Você tem trabalhado com jovem. Eu acredito fielmente nisso, acho que é cada vez mais. Nosso sistema educacional, o sistema todo está montado para você não pensar nessas coisas. Totalmente. E aí, assim, eu acredito que a gente trazendo essas reflexões mais cedo, acho que contribui para isso, para você entrar em contato. De novo, cada um no seu tempo, no seu momento, acho que cada um tem o seu ritmo, mas, por exemplo, uma coisa que me aconteceu foi, pô, por que não me fizeram essa pergunta antes? Sabe? Claro. E não significa que você não vai dar cabeçada, que você não, cometer erro, vai, mas pelo menos que seja um processo mais consciente, que você esteja entrando em contato, que você esteja percebendo. Eu venho trabalhando com jovens e, pô, é fantástico, tem certas reflexões espetaculares que vêm sendo feitas, meu, por jovens de 15, 16, 17, né, 22, 5, 30, mas, e que, entrar em contato com isso cada vez mais cedo, né, óbvio, acho que tem um limite, né, de idade, mas, mas eu acho absolutamente saudável. Agora, desculpa, eu ia fazer um contraponto aqui com o Edu, eu concordo com você porque eu acho que quanto mais tempo passa, mais prisioneiro dos nossos hábitos a gente fica e tem coisas que estão tão gravadas na nossa fisiologia que fica difícil de transformar. Então, por um lado, eu acho que é quanto mais cedo a gente trabalhar, melhor. Por outro lado, a minha experiência também, e até dependendo dos jovens, eu costumo, eu costumo brincar que a gente, às vezes tem um, infelizmente, por exemplo, você começa, tem nada mais irritante do que falar da geração Y, né, hoje até me fala da geração Z, cara, me deu um desespero, já tenho o Y, o X, o Milênio, o Z... Agora, vamos começar com o Alas daqui a pouco. É isso aqui, são caras... São caras da sua hora que ficam fazendo esse negócio. É, graças a Deus, não sou eu, porque... E por que eu acho isso irritante? Quando você pega e fala, ah, geração Y, você pega uma realidade como americana e transfere para a zona sul de São Paulo, para a zona oeste de São Paulo, que é gente que nasceu em uma família de classe média alta, morou num condomínio fechado a vida inteira, estudou numa escola pública a vida inteira, numa escola particular a vida inteira, foi para as melhores faculdades, aí você faz o programa de treino e de estágio, o cara vai... É assim, é costume brincar que é gente que nunca caiu do cadeirão. Verdade. E aí esse cara que nunca caiu do cadeirão, que sempre esteve num ambiente muito protegido, com pouco contato com a realidade, ele começa, não, porque o meu propósito é salvar o mundo. Pô, Deus me livre dessa turma. Porque, às vezes, é até melhor um cara menos elaborado que fala, não, eu quero... Quero é grana mesmo, quero... Porque é instrumental. O cara explícito, né? Quando o cara começa com essa história, não tem nada mais irritante do que passear pela paz. Mas está na moda, né? É, não, criança plantando árvore, essas coisas são tão sem energia e tão falsas porque elas só são uma forma mascarada dessas pessoas inventarem um artefato para ilustrar o próprio ego. O mundo não precisa de salvação, cara. O planeta está aí, muito obrigado, e ninguém precisa salvar ninguém. E as pessoas mais velhas, e isso tem a ver com experiência, ou seja, o fato de você ter escolhido montar educados há nove anos atrás, você montar o mundo, você já tem filho, já casou, já viveu crise no casamento, já lida com o envelhecimento, ou seja, você já passou um conjunto de experiências e por isso que a reflexão existencial fica mais madura porque você já tem matéria-prima suficiente na tua história de vida para começar a dar significado para ela. Então, eu não descarto, eu e a Delmar, a gente teve recentemente com o Almaz, que é um autor que a gente gosta muito, que fala da abordagem do coração de diamante, que é um processo longo, é um processo que leva sete anos, porque, assim, esse processo de, essa brincadeira que eu te fiz, mas se acontecer isso, por quê? Se acontecer isso, por quê? É um processo que você deveria fazer todo dia, o tempo todo, para você ir descascando, é um processo longo para você chegar no que ele chama de essência. E a idade média das pessoas eram pessoas de 45, 50 anos para ser esse processo. então, não acho que é, acho que tem uma coisa bem legal e com alguns dados interessantes, os jovens estão empreendendo mais, o Brasil está empreendendo muito mais, mas também tem a questão da experiência que é importante. Mas aí a vida e a modernidade talvez contribuam mais, porque as pessoas vão viver mais, estão vivendo cada vez mais, então o cara está tendo tempo de reengenhar todo esse pensamento, mas mesmo assim, o cara é dolorido, no meu caso, doloridésimo. Não, para todo mundo é, até que tem gente que acha que finge que não dói. Nossa, não tem como, quanto mais você finge, mais dói. É, é verdade, mas te traz mais perto da verdade também, e você se sente um pouco mais, nesse aspecto, mais energizado também. Sem dúvida. Onde a gente perde com essas coisas? Onde você perde? Eu sinto que eu perdi saúde, por exemplo, o que é grave. Por isso que a gente está começando esse webcast, vamos ver se eu me recupero, mas enfim, essa é outra história. Se eu aprendo alguma coisa, afinal. Mas é uma coisa que eu, assim, o esforço foi enorme para um determinado momento, e daí, certamente, eu perdi saúde. Talvez eu tivesse pior se eu tivesse continuado no caminho que eu estava, talvez. vejo os meus colegas, amigos. No meu caso, minha saúde melhorou. Melhorou? Mesmo com o vizinho que você tem? Eu acho que tem uma coisa que é, assim, quando você começa a trabalhar cada vez mais com o teu propósito, que acho que tem muito o que o Marcelo falou, de você estar mais, é um exercício de você ficar mais inteiro, né? Então, eu venho me curando, inclusive, de algumas coisas, algumas coisas que eu tinha, eu venho melhorando, né? E até fisicamente, quer dizer, quando você está cada vez mais inteiro, fisicamente, as pessoas olham e falam, nossa, como você está diferente, né? Porque aparece, né? Então, é isso. Assim, perda, bom, perdi plano de saúde. Décimo terceiro. Bônus. Mas, mas ganhei um monte de coisa, né? Nossa, o saldo é muito, muito positivo. Muito positivo. Tem uma série de valores intangíveis. Não significa que não é fácil, né? Que não é difícil, é difícil, mas, pô, é isso aí. Na verdade, o que eu acho que é isso, que é muito legal, é que os indicadores vão começar cada vez mais a mudar também, Você começa a medir de forma diferente. O superempreendedor, né? Ele era medido por, bom, beleza, quanto de faturamento e quanto de, patrimônio, né? Quanto que vale a tua empresa. E, e hoje, por exemplo, acho que tem outros indicadores em números, né? Número, saúde, como é que estão as suas relações, quer dizer, como é que estão as suas relações com a tua família, óbvio, quanto que está faturando. Acho que talvez até usando a abordagem integral, a abordagem integral tem uma questão super legal, a gente vai ter tempo de falar ao longo dos webcasts da teoria integral, mas até mais importante do que a teoria é a prática integral. E aí é assim, primeiro, como é que você está fisicamente? Fisicamente, que é qualidade de sono, alimentação e exercício físico. Exercício físico de força, flexibilidade e aeróbico. Como é que você está emocionalmente, que é um pouco do que a gente falou aqui, como é que você olha para as tuas emoções, para os teus sentimentos e metaboliza ela e dá significado para os sentimentos? Como é que você está evoluindo, do ponto de vista de aprendizagem e de conhecimento? Quais são as áreas de interesse? Como é que você amplia o teu conhecimento? Como é que você evolui espiritualmente? Que tem muito a ver com o que a gente falou do significado. Como é que espiritualmente não significa necessariamente se engajar em alguma prática religiosa, como é que você, a partir da sua prática, vai dando significado cada vez mais transcendente ao que você está fazendo? Como é que estão as tuas relações? E relação é uma coisa engraçada, porque às vezes a gente é viciado em algumas relações, dependente de algumas relações, e elas são muito tóxicas, às vezes com família. Então, como é que o teu conjunto de relações, de amizades e de família está a serviço do teu aprendizado, e é o serviço da evolução, e o quanto você consegue se relacionar de verdade, lembrando que uma relação de verdade só é relação quando eu estou pronto para perder a relação, como o Nietzsche dizia, por mais que se você tiver muito apego a uma relação, você não está se relacionando com o outro, você está se relacionando com uma projeção que você faz do outro. E aí como é que você está materialmente? Ou seja, você mora no lugar que você gosta, você está num fluxo de abundância e prosperidade, de você ganha o quanto você tem a roda da fortuna lá, você ganha, gasta, poupa, investe, doa, e faz isso fluir, tem energia de dinheiro como uma questão que flui. Como é que você se engaja no trabalho voluntário? Como é que você começa aí? Quanto você devolve de tudo que você recebe? E quanto você está conectado com o planeta? Quanto você, quantas vezes por mês, pelo menos, você pisa com o pé descalço na grama? Para não se sentir isolado, porque os nossos hábitos nos colocaram nessa ilusão de fragmentação e de isolamento, ou seja, eu percebo a realidade, eu, Marcelo, sou separado do Edu, sou separado do Maurício, e praticamente esqueço que eu estou no planeta. A gente passa tanto tempo na dimensão mental, que aí quando você põe o pé no chão, na grama, você se reconecta com algo muito maior, ou seja, a gente está presente num planeta que tem uma biosfera dentro de um ecossistema, e a gente é parte disso, a gente não é isolado disso. Relembrar disso nos dá uma humildade saudável de fazer parte. Então, quando você fala do que eu perdi, olhando para esse menu, você fala, legal, como é que eu estou? E não para se autoflagelar e fazer uma prova, eu falo, legal, eu posso me engajar nisso, naquilo, para continuar evoluindo. Sabe que você me lembrou uma passagem recente, nós estivemos junto lá no TEDx Laçador, lá em Porto Alegre, numa fazenda ecológica. Bem bacana. E numa das manhãs lá, acho que era a manhã do evento, eu levantei bem cedo, estava escuro ainda, eu saí para caminhar, e tinha aquele palestrante português, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que fez uma apresentação, um velejador fantástico, ele estava... Isso aqui é Diniz, não é? É, não vou lembrar agora, depois a gente vê aqui. Mas ele estava... E estava à noite ainda, estava começando a amanhecer, e eu perdi o sono, levantei e fui andar. E ele estava andando na grama descalço, a calça levantada, e eu fiquei curioso, porque estava de noite praticamente, eu falei, o Portuga está andando aqui. Eu fui falar com ele, falei, meu, tudo bem? Está tudo certo? Você está bem? Eu estou bem, estou me conectando com esse lugar. Ele falou exatamente isso, estou me conectando com esse lugar. E depois ele fez a apresentação, dá para você ver como é o cara. Você acha que essa cultura mais europeia, mais milenar, mais oriental, talvez, ela se perde um pouco na nossa sociedade mais influenciada por outras culturas mais do lado de cá, ocidentais, americanizadas e tal, e a gente começa a ter dificuldade de se aproximar de todas essas variáveis que você comentou? Influência americana, nossa aprendizagem, nossa forma de ser? Acho que a cultura é um tema relevante. Eu acho que tem uma visão muito romantizada da cultura mais europeia, da cultura mais americana, da cultura mais oriental. eu, quando nós fomos e eu, eu dei o mar para a Índia a primeira vez em 2006, a gente praticava yoga aqui um tempão, meditação, então a gente foi e falou, pô, todo mundo lá na Índia pratica yoga, meditação. Cara, é assim, deve ser 1% da população da Índia que faz prática espiritual. Se não é 1% lá, é bastante. É, mesmo que seja bastante, mas, o negro lá está querendo ganhar dinheiro, a maior parte está querendo sobreviver, está querendo ter o que comer. Então, eu acho que a gente não pode ter essa visão romantizada, porque dentro da cultura tem níveis de consciência. É claro que tem algumas coisas que são muito interessantes, mesmo com isso. Então, esse olhar para a coisa mais espiritual, ele está muito presente em algumas culturas. A cultura japonesa, por exemplo, é uma cultura que está, de alguma forma, além de estar evoluída, ela dá respostas de significado. Você pega os países da Escandinávia, que conseguiram equacionar evolução com prosperidade, agora são lugares pequenos. Mas o nome dele é Ricardo Diniz. Ricardo, lembrava do Diniz. Ricardo Diniz. Ele é português velejador, lógico que eu brinquei aqui com ele, mas um toque fantástico lá. Acho que eu vou mostrar aqui onde está o seu toque. A gente falou do toque do Marcelo, está com 6.600 views aqui já, e o do Ricardo Diniz está aqui. Se você entrar no YouTube e colocar TEDx Laçador, você vai encontrar todos esses toques, vale a pena dar uma olhada. Com quem você tem... Quem você tem dialogado mais na Ubuntu sobre empreendedorismo? Quem tem te procurado mais nessa ânsia de ter um perfil de pessoas mais jovens? Mais caras como eu, que estão já perdidos na vida? Quem que é o espectro? Então, eu tenho, acho que, na maior parte, eu diria que jovens entre 25 e 35, vamos dizer assim. Obviamente, a gente tem programas regulares com jovens adolescentes, e aí é muito interessante porque aí nesse caso a gente faz uma série de reflexões, e eles são muitas vezes obrigados a começar no processo, e aí depois eles percebem o valor do processo à medida que vão. Espontaneamente, ao procurar, eu vejo a maior parte entre 25 e 35. Normalmente, executivos, acho que a maior parte executivos muito incomodados. É isso, com o que eu estou fazendo... Com o ambiente empresarial, você acha? Não encontro espaço no ambiente empresarial para desenvolver realmente o que ele está fazendo? É, acho que tem uma coisa, acho que é isso, aquelas dimensões que eu falei, tem uma coisa de significado, porque tem algumas pessoas que fazem o processo e, inclusive, tem um novo olhar sobre o que estão fazendo, porque a resposta não é todo mundo sair das organizações, não é essa. Quer dizer, tem propósito para trabalhar lá dentro. Então, tem pessoas que passam pelo processo e começam a ter um novo olhar para aquilo que eles estão fazendo. Agora, tem pessoas que estão incomodadas para entender qual é o propósito. Acho que tem um trabalho que a gente está fazendo agora, está começando a fazer, do eu-aprendedorismo, que é começar a ajudar as organizações a criarem um ambiente propício, porque acho que novas relações de trabalho vão começar a acontecer. Isso quer dizer, precisa acontecer. Não necessariamente eu preciso trabalhar só para uma empresa, de repente, posso trabalhar para mais empresas. Aliás, é a grande questão que a Mônica colocou aqui. Mônica Lopes colocou isso aqui no Twitter para a gente. É possível ser empreendedor dentro de uma organização? Há espaço e interesse da organização de que você possa desenvolver esse lado? Eu acredito que sim. Acho que ainda tem um movimento grande a ser feito dentro das organizações. A maioria das organizações é engessada. Eu acho que tem uma coisa do controle. Pelo menos em um dos aspectos, eu vou perder o controle. Que é, meu, já não tem controle, mas tem esse receio, entendeu? Mas é isso, a pessoa pode trabalhar para você e pode trabalhar para outra empresa. Eu posso começar a empreender um projeto. Eu conheço executivos, conheço pessoas que trabalham, fazem sua função, e aí fora da sua função começam a fazer um projeto que tem tudo a ver com o propósito daquela empresa. Mas está fora. Mas que não está no seu... Das oito às... Hoje não é das oito às cinco, mas é das oito às sete, às oito... Sábado e domingo. Sábado e domingo, exatamente. Sábado e domingo. A organização tem um negócio ambíguo, porque todo mundo... Que é a história que a gente falou do empreendedorismo. Toda empresa fala, não, precisamos de... Colaborar com cultura empreendedora, colaboradores empreendedores, não sei o quê. Aí o cara engessa com processo, qualquer ideia precisa passar em um comitê, precisa fazer um projeto que precisa ser aprovado não sei aonde. E quando você pensa e fala, ah, puta, que negócio, que engessa. É verdade, agora, quando você pensa num negócio grande que precisa ser gerido, ele precisa de alguns mecanismos. Então, como é que lida com essa polaridade? Eu, particularmente, acho que as organizações serão muito diferentes terão pouquíssimas empresas grandes no futuro e eles serão mais conglomerados, o ecossistema de empreendedores ao serviço de algum propósito. Nessa linha. A Edu, eu estou trabalhando lá para a Natura, mas estou trabalhando para a Educartes, estou trabalhando para não sei mais quem, fazendo coisas similares em comunidades de práticas diferentes e vai ter que evoluir para isso, porque as organizações, quando crescem, elas começam a impor compliance, estrutura, controle, que vai inibindo o potencial das pessoas. Totalmente. Eu tenho uma teoria sobre isso. Péssimo, mas, enfim. Na minha concepção, as empresas estão acostumadas a lidar com transações e que são mais racionais e as decisões são racionais, porque a maioria das pessoas que decidem nas organizações pegam os números, olham os números, veem para onde os números estão apontando e tomam decisões em cima daquele parâmetro completamente racional e as empresas, de uma maneira geral, são racionais, de uma forma geral, certo? Só que o grande potencial humano não está só na cabeça, está em outras sensações, em feeling, em sei lá como a gente pode chamar isso. Intuição. Intuição. Afeto. Exatamente. Que o modelo organizacional não trata, porque o modelo de gestão organizacional não tem isso. Então, ele tem um processo racional de decisão e operacionalização, põe braço e perna para trabalhar, depois põe a cabeça para trabalhar, braço e perna, cabeça, braço e perna, cabeça. E só entra sensação, intuição e essas coisas mais etéreas quando alguém tem cacife para bancar. Porque se o cara não tem cacife, seja ele qual for dinheiro, orçamento, ou mesmo cacife político para bancar uma decisão de sensação, o cara não banca, porque organizacionalmente ele se justifica por outras formas, certo? Será que no modelo de gestão não daria para a gente adaptar um plugin no modelo de gestão para ele começar a realmente considerar as sensações das pessoas? Que é uma coisa não tão justificável, não tão numérica, muito mais intuitiva talvez, mas dá espaço para as sensações rolarem e não ser uma exceção de um executivo bem posicionado. Será que não seria esse um caminho que as organizações poderiam começar a considerar? Sem dúvida. Eu acho que a Natura é uma empresa que, de alguma forma, dá essa permissão. Achar que as sensações não acontecem, que os sentimentos não acontecem, é uma grande ilusão, está acontecendo. Enquanto nós estamos falando aqui, usando mais o intelecto, tem sentimentos aflorando, tem intuição, que é um pouco da proposta da abordagem integral, de começar a tratar as pessoas e os contextos de uma parte de uma perspectiva mais integral. Hoje mesmo eu estava falando para um grupo de pessoas de RH, isso bem na linha do que você está falando, Maurício, que é... As organizações são como o cara que faz musculação, mas com o braço só, né? Ele fica forte pra caramba só no braço direito. Então ele exercita o músculo do mental, do intelecto, das coisas objetivas e concretas, e atrofia a intuição, a emoção, o vínculo. E essas coisas precisam ser exercitadas. Se a gente não aprendeu a se relacionar, é pior, né? A gente não aprendeu nem na escola. Então, para que eu possa compreender e fazer empatia com o Edu, saber que o que eu estou falando, filtrado pelo meu modelo mental, é diferente do que ele está ouvindo, diferente do que você está ouvindo. Reconhecer isso, para a gente garantir que um está entendendo o outro. E que quando você traz uma divergência, você não está me atacando, mas também você traz uma divergência a partir de todo o teu conjunto de hipóteses que você tem no teu modelo mental, inclusive do Mauricinho pequenininho querendo atenção. Ou seja, está tudo isso em jogo enquanto a gente está conversando aqui. Do mesmo jeito que você precisa praticar para fazer orçamento, meta, indicador, precisa praticar isso também. E as organizações precisam, elas vão fazer isso. Elas vão, mas não estão fazendo não. Não, não estão. Talvez você esteja em uma oásis, né? Não estão mesmo. Eu não sei, a minha sensação. Não, eu nem estou no oásis, porque tem muita complicação, a gente não consegue fazer metade do que a gente gostaria. Mas não vai ter outro jeito, as organizações vão ter que fazer. Agora, ela seria uma mola propulsora razoável nesse processo. Se as organizações fizessem isso, as grandes, boas organizações fizessem isso realmente de corpo e alma... Gigantesco. Seria uma mola propulsora de mudança social absurda. De inovação, né? Assim, para mim... Isso para mim é o berço da inovação. Assim, se fala muito em inovação, mas quanto na prática se faz inovação, efetivamente. E, para mim, isso, né? Tratar de todas essas coisas, integrar tudo isso, cara, é um berço enorme para você começar a inovar. A minha visão é a consultoria que conseguiu olhar para isso e criar ofertas para as empresas que integrem essa dimensão mais organizacional, a dimensão das relações, de ajudar nos diálogos, em criar ambientes de confiança, que ajuda as pessoas a darem significado, propósito, articula isso de uma forma integrada e oferece uma bruta oportunidade de empreender. Porque tem uma super lacuna. Tem. Estamos no caminho. Vocês têm fã aqui no... Tem fã no chat aqui. Sou fã dos dois. Está aqui, ó. Deve ser algum parente próximo. Minha mãe, eu pedi para mim. Sua mãe está assistindo? As duas, não. Então são elas. Então são elas. Imagina que eu sou um cara que quer empreender. O que eu posso falar para esse cara hoje? Vocês têm alguma coisa a falar para esse cara? Você quer... A decisão já é... É, eu quero. Imagina o que eu faço. Eu detesto essas dicas práticas, mas eu acho que as pessoas se apegam por aí. Então, é isso. É um pouco do que eu estava falando alguns minutos atrás. Minha sugestão é, um, olha para dentro de você. Entre em contato com isso, com o significado, com os seus sentimentos, os seus medos. Dois, sai fazendo. Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Três, colabora, meu. Acha parceiro. Cria vínculos. Monta rede. Porque hoje em dia, esse negócio de super-herói, meu. Quarto, aí toda a parte de sistemas. O quarto é o que normalmente está mais acostumado. Eu monta um plano de negócio. Começa por aí, né? Normalmente isso começa por aí. Plano de negócio, é de financiamento, processos, estrutura, o computador, o ambiente e tal. Então, assim, a minha sugestão seria essa. É olhar sobre essas, por isso que eu, de novo, as diferentes dimensões. Para mim, empreendedorismo é um movimento integral. Mexendo com todas essas dimensões. Se mexer só com uma, alto o risco de se estrepar. Mexendo com as quatro já é... Já é um desafio. Mas essa seria a minha sugestão. Talvez só complementando o Edu, eu gosto bastante do que ele está falando. Tem uma autora de carreira do Enseado, que se chama Minibar, e ela tem um livro chamado A Identidade no Trabalho, que ela dá um pouco de dica de como fazer essas transições, que é para você não ficar idealizando muito o que você acha que você quer, que é essa coisa de... É isso sobre o propósito e tal. Ela não vai ficar esperando o propósito acontecer. Começa já. E ela dá uma dica bem prática, que faz uma lista de coisas que você acha que você gosta, que você acha que fazem sentido com o seu propósito. Pega a primeira e faz uma lista de pessoas que podem te falar sobre isso. e aí, ou voluntariamente, ou através das pessoas, você começa a desenvolver o network e começa a se aproximar dessa coisa que você gosta e se dá um prazo. Três meses, quatro meses, seis meses. Quando termina o prazo, você olha... Putz, eu queria ter uma padaria, mas esse negócio de acordar às três e meia da manhã, ter funcionário, não sei o quê, acho que não é legal. E aí, naturalmente, você vai prototipando uma coisa em cima da outra, acaba acontecendo duas coisas. Primeiro, você vai tirando esse véu da ilusão de idealizar o que você acha que você gosta e vai ficando com uma visão mais clara. Segundo, por mágica, você desenvolve relação com 50, 100 pessoas que, naturalmente, vão saber do seu interesse e vão começar a te indicar coisas. Fantástico. Você me remete a uma coisa que eu... Você pensar sobre o seu eu mais do que eu quero, o que eu realmente quero pôr na mesa e falar, é isso, é duro, difícil. Às vezes demora para sair e, às vezes, sai meio amórfico, você não sai muito bem. Mas, quando você... Você consegue identificar, eu acho que com mais acuracidade, mais rapidez e clareza, o que você não quer. Isso. E aí, vem um exercício de dizer não ao que você não quer, certo? Que eu acho que ajuda muito a você caminhar para o que você quer e montar esse ecossistema de relações e fazer uma coisa... Criar um espaço para você tratar todas essas variáveis que não são fáceis. Mas, à medida que... Como é difícil de você achar o que você quer e você consegue detectar o que você não quer com mais facilidade, talvez o exercício do não, não, isso eu não quero, não, isso eu não quero, para cá eu não vou, para cá eu não vou, acaba te ajudando a chegar num espaço... Mas também é super legal isso que você está falando com um cuidado que é o cuidado de ruptura. Eu faço trabalho voluntário, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu estou na área de contabilidade e quero ir para RH ou fazer uma coisa muito diferente. Legal, você quer ir para RH? Começa a fazer, aí na área de contabilidade, fazendo com que você não goste. Porque quanto menos ruptura você cria nesse movimento, menos dolorido e menos sofrido é. E a história do propósito não é o que eu vou fazer no futuro, mas como é que eu exerço o meu propósito hoje? Agora. Agora, mesmo fazendo o que eu não gosto. Entendi. Tem um, dentro da metodologia lá do eu-preendedorismo que... Eu não vou dormir hoje, esses webcasts não vão tirar meu sono. Que bom. Dentro da metodologia do eu-preendedorismo que a gente está implementando, tem uma coisa que é, a partir do propósito, porque é isso, você não tem muita clareza, o propósito é uma coisa abstrata, uma coisa, um norte, como você não consegue pegar, assim, acho que tem uma dica aí que você está dando que é dizer não para o que você não quer, isso já é ótimo. Mas aí sobra um monte de coisa. É muita coisa. E aí eu acho que a gente também vive hoje em dia um negócio de, que eu acho que tem um mal entendido sobre foco e escolha. Porque tem um determinado momento do processo que a partir do teu propósito, tem vários possíveis caminhos de realização desse propósito. Vários. E o que eu acho muito legal e o que a gente recomenda muito forte é que, quando você começa esse movimento, você ir experimentando e executando um pouco desses diferentes caminhos. E deixar um pouco o lado intuitivo, um pouco o sutil acontecer, porque o universo ajuda muito. Um pouco nessas escolhas e tal. E, por exemplo, quando eu fiz toda a minha reflexão de propósito e tal, tem um exercício que a gente faz que é o roadmap, que é o mapeia quais são os caminhos que você pode fazer a partir do teu propósito. Tinha quatro caminhos. Trabalhar em recursos humanos dentro de uma grande organização. Trabalhar em uma consultoria. Terceiro era abrir minha empresa. E quarto era trabalhar em educação. Tinha alguém que me dizia que eu precisava. O que é muito legal e que hoje eu faço os quatro através da Rede Ubuntu. E você nem sonhava com isso. E eu não sonhava, entendeu? E aí existe uma confusão hoje muito grande que as pessoas acham que eu tenho que escolher ou eu vou trabalhar em recursos humanos, ou eu vou trabalhar em uma consultoria, ou eu vou... E é E. É isso. E isso. Isso é muito bom o que o Dudu está falando. E o que alimenta isso, o que alimenta o universo conspirar a favor, é a inquietação, é a dúvida, não é a certeza. Claro. É você ter essa ideia amorfa e mais ou menos para lá e você ir conectando com gente que vai criando essas possibilidades. Eu, quando fiz a minha reflexão de propósito lá em 2001, eu fazia a menor ideia que ia estar aqui hoje trabalhando na Natura. A Natura não passava nem nos meus mais remotos planos. mas a disciplina de ir aprofundando e trazendo a inquietação e trazendo a dúvida te coloca e te leva para esse lugar. Acabou. Nosso tempo já era. Passa muito rápido esse negócio. vocês mais me confundiram do que esclareceram alguma coisa. Mas, de toda forma, a Tarita adorou, gosta muito de vocês e mandou um beijo só para ele, viu, Marcelo? Só para o Edu. Porque eu não conheço, eu estou ali. Só o Edu, ela trabalha na Natura, está falando aqui. Mas mandou um beijo só para você. Volto para ela. Que são as preferências, né? A gente foi relegado aqui, mas está tudo certo. Porque quinta que vem a gente vai estar de volta. Eu queria agradecer imensamente vocês dois aqui. agradecer. Muito legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Desculpa te pôr na berlinda da conversa. Tudo bem. Muito bom. Eu tenho tempo. Amanhã eu não tenho compromisso de manhã, eu posso dormir um pouco mais, então eu vou dormir de manhã, porque eu não vou conseguir dormir essa noite. Bom, legal, pessoal. A gente vai voltar, então, na quinta que vem. Como eu disse, Diálogos acontece toda quinta-feira, sete horas da noite, horário de Brasília. E a gente se vê quinta-feira que vem. Até lá, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri